Oi crianças, tudo bem? Hoje a Prasamira veio trazer mais uma história pra vocês e o nome da história de hoje se chama Joãozinho não quer ir pra escola. Era uma vez um menino que vivia com seu papai e sua mamãe e ele amava ficar com o papai e com a mamãe. A família do João era uma família muito divertida todo dia. Ele, o papai e a mamãe dele faziam um montão de coisas divertidas. Eles brincavam de pega-pega, de esconde-esconde, banho de mangueira, quebra-cabeça, estátua. Eles faziam muitas, muitas, muitas coisas. E um belo dia, o João teve que começar a ir para a escola, pois ele já estava ficando grandinho demais. Então, a mamãe do João conversou com ele e falou A partir da semana que vem, você vai conhecer um lugar novo, um lugar muito legal, cheio de brincadeiras, cheio de amigos, com muitas atividades bem divertidas pra você fazer. O João ficou muito animado e disse Onde que nós vamos, mamãe? E aí, a mamãe do João explicou pra ele que ela não ia, que só quem ia era o João. João não gostou nada dessa história, mas ele estava bem animado pra conhecer o que tinha nessa tal dessa escola. João, então, ficou dias pensando como seria. Até que chegou o grande dia. João, apesar de estar inseguro pela sua mamãe não ir com você, estava animado. Quando chegou na escola, João nem quis saber do que se tratava. Começou a chorar e implorou pra sua mamãe que levasse ele de volta pra casa imediatamente. A mamãe tentou conversar com o João, a professora do João que estava tão animada com a sua chegada tentou conversar com ele e ele não quis ouvir ninguém. João chegou em casa muito irritado e disse pra mamãe que não queria mais voltar naquele lugar. A mamãe do João tentou conversar com ele, falou que ele não conhecia o lugar, não conhecia os amigos e nem tinha visto um montão de brinquedo e brincadeiras legais que acontecem lá dentro. Mas o João não queria pá. A mamãe não desistiu e continuou insistindo. No dia seguinte, também tentou levar o João para casa. E nada. Durante uma semana inteirinha, a mamãe do João levou ele até pra escola e levou ele de volta pra casa. Porque o João não queria entrar. A professora tentou conversar com ele, mostrou alguns brinquedos, a mamãe conversou, o papai conversou e nada do comportamento do João mudar. Então chegou o fim de semana. Então o João foi brincar em seu prédio e ele encontrou o seu amigo, Vitor. João disse pro Vitor, nossa Vitor, eu não te vi a semana toda. Desci pra brincar aqui com você no parque, mas você não estava. O Vitor disse, ai João, é que agora eu vou para a escola. Lá é tão legal e divertido que eu nem tive tempo de descer pra brincar essa semana. Agora eu só vou descer pra brincar nos fins de semana. Porque lá na minha escola tem parques, brinquedos, amigos e eu chego em casa tão cansado e tão exausto de brincar que eu acabo nem descendo. João olhou pro Vitor e disse, você gosta de ir pra escola? O Vitor disse, mas é claro João, pede pra sua mãe te levar pra escola também. Essa semana eu brinquei de massinha, de esconde-esconde, de pega-pega, desenhei. Fiz um monte de atividades e brincadeiras legais e além do mais, João, eu tenho muitos, muitos, muitos amigos lá. Você não tem noção, você já foi pra escola? O João nunca tinha ido, porque ele nem quis entrar quando ele foi com a mamãe dele. Mas aquela história que Vitor contou pra ele, deixou ele curioso e animado. Então ele entrou em casa e falou, mamãe, segunda-feira eu quero ir pra escola. O Vitor me disse que lá na escola é muito, 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 muito legal. E que ele fez muitos amigos e brincou de um monte de coisas legais. A mamãe do João ficou muito animada. Chegou segunda-feira, o João estava um pouco apreensivo ainda assim, com medo de como seria. Mas resolveu dar uma chance, afinal ele queria encontrar o Vitor lá na escola e esse monte de amigos e brincadeiras que o Vitor falou. Chegando lá, o João viu o Vitor, brincou com os amigos novos que ele fez, além do Vitor e se divertiu demais. A hora passou rapidinho. E na hora de ir embora, quem disse que João queria ir embora? Não, não, não. Pediu pra professora se podia ficar mais um pouquinho. A professora disse que amanhã ele poderia voltar. Então, o João entendeu que aos fins de semana, durante a noite, antes de ir pra escola, ele podia continuar fazendo as mesmas coisas que fazia com o papai e com a mamãe. E que além de brincar com o papai e com a mamãe, ele podia brincar com novos amigos, novas pessoas e fazer muitas brincadeiras legais. Não é muito bacana ir pra escola? Como o Joãozinho gosta, eu aposto que você gosta também, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até mais, crianças!